Faleceu no final da tarde de ontem o padre Antônio Roberto Ezaú dos Santos, aos 74 anos. Um dos grandes líderes da comunidade guaxupeana, padre Ezaú, como era conhecido da população, era vigário na paróquia do Rosário e reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, o Unifeg. O corpo de padre Ezaú está sendo velado na Igreja de Santa Rita, na Vila Campanha. Agora pela manhã, centenas de pessoas participaram de uma homenagem do Seminário São José ao padre Ezaú. Logo mais tarde, às 3 horas, também na Igreja de Santa Rita, será celebrada a Missa de Corpo Presente. O sepultamento será às 4 da tarde no cemitério municipal.